Quando você fica na frequência da raiva, da tristeza, da culpa, do medo, você está vibrando numa frequência mais baixa. Isso significa que os seus átomos estão mais lentos, eles estão mais preguiçosos, estão devagar. Isso te tira do fluxo do universo, porque o fluxo do universo é rápido, ele é intenso, ele é ligeiro. Os átomos vibram com uma velocidade maior e isso faz com que a sua frequência fique mais alta. É por isso que quanto mais alegre, mais otimista, mais alto astral, mais bondoso, mais generoso você for, melhor você entra no fluxo certinho do universo que vai atrair a prosperidade para a sua vida. Você precisa entrar no trilho certo. Então essa coisa da gente sentir raiva, culpa, medo, tristeza, só atrasa a nossa vida. Só deixa a gente cada vez mais lerdo e longe da prosperidade.